Deezer Originals Oi pessoal, vocês pediram e já estamos de volta com o seu podcast favorito, o Palavra Cantada em Histórias, só aqui na Deezer, então não perde mais tempo e favorite esse podcast pra não perder nenhum episódio. Essa é a nossa terceira temporada e está imperdível, e vocês aí, estão prontos pra história? Ei, ei, silêncio, silêncio, a história já vai começar! Palavra Cantada em Histórias de Pauléco e Sandreca Episódio de hoje, A Lenda do Boi Bumbá Oiê, boa tarde Sandreca! Oi, oi, oi Pauléco! Boa tarde! Muito boa tarde! Eita, virou um boi, é? Não, mas hoje é a minha vez de contar uma história com um boi muito legal! Ah, boa Pauléco! Conta, vai! Eu tô muito pronta pra ouvir a sua história! Não, você não tá muito pronta, você tá muito pronta! É verdade, Pauléco, eu tô muito pronta pra escutar essa história! Tá boa, eu vou contar A Lenda do Boi Bumbá! Eu adoro as histórias do nosso folclore, Pauléco! Arrasou muuuito! Então lá vai, hein Sandreca! Três, dois e um... Era uma vez um casal que tava esperando um filho, o casal Catirina e pai Chico. Eles moravam numa casinha dentro das terras da fazenda do patrão, que tinha um monte de boi. Mas um desses bois era bem especial. Era o boi preferido do patrão. A Catirina, que tava grávida quase de nove meses, tava com uma vontade danada de comer língua de boi. E falou assim, ó... Chico! Chico! Agora o Chico. Oi, Catirina! Diga! Eu tava cochilando e levei um baita susto com o seu grito. Ai, Chico! Tô com desejo de novo! Ah, de novo essa história de desejo, desejo pra cá, desejo pra lá. Diga logo e vê se facilita dessa vez. Ai, Chico! Tô com vontade de comer língua de boi. Ah, até que esse desejo não é muito difícil de realizar, não? Tem tanto boi aqui na fazenda. É pra já. Não, Chico! Mas não é língua de qualquer boi, não. Eu penso que é língua de qualquer boi. Eu quero a língua do bumbá. Bumbá era o tal do boi preferido do patrão. E aí o Chico ficou desesperado. Ai, ai, não! Não do bumbá, não! Tanto boi na fazenda que é justo a língua do boi preferido do patrão. Catirina, não vai rolar. Chico! Vai querer que nosso filho nasça com cara de boi? Eu preciso da língua desse boi, homem. Vai buscar! Só a linguinha dele mesmo? Vamos! Sabe como é desejo de grávida, né, Sandreca? Se ficar com desejo de alguma coisa, falam que o bebê nasce com a cara dessa coisa. Imagina o filho nascer com cara de boi. Será que é lenda? Ah, Pauleco, sei bem como é o desejo de grávida. Grávida tem uns desejos malucos, né? Mas igual a essa aí eu nunca vi, não. Língua é de boi? E justo do boi preferido do patrão? Essa história vai dar confusão que eu já sei. Pois é, mas desejo de grávida dizem que é uma ordem, né? E a Catirina convenceu o pai Chico a pegar a língua do boi-bombar. Coitadinho. Bom, ela comeu a língua e matou todo o seu desejo. Mas tinha outra coisa que estava morrendo. O boi! Pai Chico escondeu o boi num canto distante da fazenda e também, ó, sumiu por um tempo, pois nem tinha coragem de encarar o patrão. O patrão logo percebeu que o boi tinha sumido e chamava por seu boizinho o dia todo. Bumbá! Bumbá! Cadê você, boizinho lindo? Ah, e também não encontrava o pai Chico pra ajudar a procurar o boi e achava muito estranho. Então, resolveu pedir aos vaqueiros que procurassem seu boi e o pai Chico também. Logo trouxeram o pai Chico que já chegou chorando, arrependido. Ô, patrão, me perdoa. Eu não queria fazer isso não, mas eu também não queria que meu filho nascesse com cara de boi. Ai, ai, fiquei dividido. A situação, ô, situação difícil. Ô, vida! O patrão não entendeu nada, Sandreca, e o Chico explicou toda a história. O patrão ficou muito bravo e com razão, né? E pediu que o Chico os levassem imediatamente onde havia escondido seu boizinho amado. Bom, chegaram até o boi, já muito abatido, doente, coitado, quase morrendo, e o patrão começou a chorar também. Ah, meu boizinho não morra. Ô, Chico, não devia ter feito uma maldade dessa com o pobre do bichinho. Ah, meu bombar. Ah, meu boi amado. Ô, seu patrão, desculpe. Eu gosto muito do bombar também. Ah, coitado, perdão, boizinho, perdão. Olha, era uma lamentação só, coitado do boi, viu? Mas um dos vaqueiros foi correndo e trouxe o veterinário da cidade que chegou examinando o boi. Hum, deixe-me ver, deixe-me ver. Aham, aham. É como eu desconfiava. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Todo mundo perguntou ansiosão, né? Aí o patrão falou, diga logo, doutor. O boizinho vai morrer. Não, tem mais jeito. E o patrão, nossa, chorava ainda mais. E pai Chico chorava junto, os dois se abraçavam, parecia uma opereta do choro. Mas aí, o Chico teve uma ideia. Patrão, eu tô pensando umas ideias aqui. Diga logo, Chico, qualquer coisa que possa ajudar, meu bombar. E pai Chico disse que talvez os indígenas da aldeia ali pertinho pudessem ajudar com a sua pagelança, ervas e sabedoria milenar de cura, quem sabe, né? Quem sabe eles não dariam um jeito. Bom, o patrão mandou logo chamar o pajé. Quando ele chegou junto com mais algumas pessoas da aldeia, examinou, olhou bem de perto, sentiu o cheiro e disse, Hum, vai ser difícil, mas deixe-me tentar. Começou a usar as ervas, as rezas e usa e nada. Aí ele disse, Não tem jeito. Vamos fazer uma última tentativa. E eles começaram a tocar e dançar em volta do boi. Sandreca, você não sabe. O poder da música e da dança foi tão forte que logo o corpo do boi começou a se mexer, se remexer e se levantou. E dançou junto com eles. É! Nessa hora, todo mundo ficou feliz demais e caiu na dança junto. A festa foi até o dia raiar e até a Caterina, arrependida e envergonhada, se juntou pra festejar a vida do boi bumbá, o boi dançarino da fazenda, o boi mais bonito de todos. Ah, Pauléco, que legal! Ainda bem que o boi ficou bem. Eu tava com muita dó dos três já, do boi, do patrão e do Chico também. Coitadinho. Ia sofrer todo arrependido. Ainda bem que deu certo. É, deu certo mesmo. E o filho deles não nasceu com cara de boi, sabia? Ainda bem, né? Ninguém merece. Não mesmo. Que bom que você gostou, Sandreca. Semana que vem tem mais. E você que tá aí ouvindo? Gostou? Eu posso apostar que sim. Então envie esse podcast pros seus amigos. E até a semana que vem. É, e quem souber, fala junto. Não perca a próxima história nesse mesmo canal. Porque essa aqui acabou. Beijo e tchau! Esse podcast é uma produção palavra cantada e original Deezer. Com as vozes de Luciana Ramanzini e Karina Firmo. Locução, roteiro e direção de Felipe Edmo. Sonoplastia, Janderson Bernardo. Edição e finalização, Diego Teixeira. das notificações. Dезer Originals.